Galerinha, eu tô aqui na prisão do Brick Heaven com os meus amigos, mas hoje fizemos um desafio, sabe? Eu literalmente fingi ser policial pra vigiar toda a equipe, porque foi basicamente assim. Quem fugir da prisão primeiro vence, mas isso foi muito divertido, né? Eu tô aqui no Brick Heaven, em frente à prisão de segurança máxima aqui no Roblox. E olha só, os meus amigos estão esperando aqui. E o jogador de Amaral diz aqui, eu esperei dias pra esse desafio. E o jogador de Vermel diz aqui, então quem conseguir fugir primeiro da prisão do Brick Heaven vence. E o jogador de Verde diz aqui, é mais ou menos isso, Tomate. E eu disse aqui, sim, agora vamos entrar na prisão. É, gente, deixa eu abrir o portão aqui, porque somente eu tenho autorização de abrir esse portão aqui, sabe? Porque é o portão de segurança máxima da prisão. E agora deixa eu fechar aqui. Oxi, o jogador de Vermelho ficou pra trás lá. É, gente, deixa eu abrir o portão pra ele, sabe? É, prontinho, ele já entrou e agora eu já fechei aqui o portão. E o jogador de Vermelho diz aqui, mas espera aí, explica, como assim? O portão se fechou e ninguém pode sair? No desafio de hoje, eu ficarei responsável pela segurança do presídio. E os meus amigos serão os presidiários, que tipo, eles farão de tudo pra escapar aqui da prisão. E o jogador de Verde diz aqui, e quem fica responsável pela segurança? E eu disse aqui, como só eu tenho acesso, eu irei ficar responsável de não deixar vocês escaparem. E o jogador de Vermelho diz aqui, então vamos lá. É, gente, ele saiu aqui e tá indo lá pra dentro da prisão, sabe? E o jogador de Vermelho diz aqui, eu adoro essa prisão. E o jogador de Verde diz aqui, é bem a tua cara mesmo. Eita, gente, como assim? De novo esse carrinho aqui no Roblox? É, ele pegou aqui o jogador de Verde aqui e ele tá indo levar ele lá pra dentro da prisão. É, pelo menos eu achava que era isso, né? E o jogador de Rocha diz aqui, é sério que eu vou ficar lá com esses malucos? E eu disse aqui, fazer o quê? É o desafio? E olha só, gente, ela já tá indo lá pra dentro da prisão. Só que agora eu vou me transformar na segurança aqui do presídio. Alguns centímetros depois. Mas antes da gente garantir a segurança aqui do presídio, eu terei que pegar um item aqui no Roblox, né, gente? E eu vou pegar esse daqui, né? E prontinho, deixa eu colocar ele aqui na minha mão, deixa eu deixar ele certinho aqui, né? Eu acho que assim tá bom. Vamos entrar aqui dentro do presídio e ver se tá tudo certo aqui, sabe? Vamos virar aqui e olha só, tá todo mundo aqui dentro já tudo organizado. Eita, quase organizado. E o jogador de Vermelho diz aqui, eu prendi um sapo doido aqui na prisão. E olha só, gente, o jogador de Amarelo tá dando risada dele. E o jogador de Verde diz aqui, me larga seu hashtag. Eita, gente, a coisa tá ficando séria aqui, hein? E eu disse aqui, pode parar de gracinha. Vão todos pras suas celas agora. E olha só, gente, o jogador de Amarelo, ele saiu aqui e ele tá indo pra cela dele aqui, sabe? E o jogador de Amarelo diz aqui, de que jeito que eu vou conseguir sair se eu não consigo nem entrar aqui? É, gente, deixa eu abrir a cela aqui pra ele, né? Pra ele poder, tipo, entrar aqui dentro da cela, pra mim manter a segurança aqui do presídio. E prontinho, temos um presidiário aqui já preso, né? E eu disse aqui, vê se não dá trabalho o seu hashtag. E o jogador de Vermelho diz aqui, pelo menos tem uma privada pra você, né, Coruja? E o jogador de Amarelo diz aqui, prende esse maluco logo antes que eu perca paciência com ele. E eu disse aqui, vai pra sua cela agora. E o jogador de Vermelho diz aqui, qual cela? E eu disse aqui, cela 2, ao lado do seu amiguinho. E olha só, gente, ele já tá vindo aqui pra cela, deixa eu garantir que ele vai entrar aqui mesmo, sabe? E o jogador de Vermelho diz aqui, então abre logo, né? É, gente, deixa eu tirar meu item aqui e abrir a cela pra ele poder entrar aqui, né? E prontinho, temos mais um aqui já preso, né? Mas agora vamos prender o jogador de verde. É, gente, mas ele sumiu aqui, né? Deixa eu procurar ele aqui e colocar ele na cela dele aqui também. A jogadora de Rocha, ela tá vindo aqui pra cima, né? E olha só, o jogador de verde, ele tá exatamente aqui em frente à cela 7. E o jogador de verde diz aqui, se eu não conseguir escapar, você vai trazer comida pra mim? O prisioneiro tem que comer também. E eu disse aqui, com certeza, agora vai pra sua cela. É, gente, deixa eu abrir aqui e prender o jogador de verde aqui também, sabe? E a jogadora de rocha tá aqui, que cela que eu vou? E eu disse aqui, vai pra cela 6, assim eu fico de olho em você. É, gente, vamos ficar de olho aqui na jogadora de rocha, porque ela é muito espertinha demais, sabe? Ela sempre escapa aqui no Roblox, então deixa eu abrir aqui a cela pra ela e fechar aqui. E a jogadora de rocha tá aqui, nós vamos ficar com essas roupas mesmo? E eu disse aqui, eu vou trazer roupa pra todos vocês. Agora, vai pensando em como você vai sair daí, porque eu também não sei. E a jogadora de rocha tá aqui, eu vou sair bem rápido daqui. Ah, ela que pense! E como vocês podem ver, eu prendi todo mundo aqui. Aqui estaria o jogador de vermelho na cela 2, que ele tá igual doido dando humor aqui na cela, que eu não entendi muito. Aqui estaria o jogador de amarelo, né, gente? Que ele tá se exercitando aqui, é, eu não sei pra quê, né? E aqui estaria o jogador de verde. Ah, mas como assim? É, gente, ele tá meio estranho aqui, sabe? Então vamos lá pegar as roupas dos detentos aqui, né, gente? Pra que eu consiga identificá-los eles aqui, né? Então vou vir aqui nessa sala aqui, porque olha só, aqui tem um monte de caixas com roupas deles, sabe? Então deixa eu pegar essa caixa aqui rapidinho, gente, e levar lá pra eles, sabe por quê? Senão eles vão acabar fugindo aqui no Roblox, aí não tem jeito não, sabe? E olha só, a jogadora de rocha tá aqui ainda, o jogador de amarelo tá ali tudo de boa, né, fazendo os exercícios. E o jogador de vermelho continua batendo na grade, mas tudo bem, deixa eu entregar a roupa pra eles aqui, sabe? E a jogadora de rocha tá aqui, nossa, que demora, fia! E eu disse aqui, toma aqui suas roupas, é, gente, prontinho. Já entreguei as roupas aqui pra ela, agora eu posso identificá-la aqui, sabe? E agora eu vou entregar aqui pro jogador de amarelo, né, gente? E eu disse aqui, toma aqui suas roupas de prisioneiro, é, gente, prontinho, já entreguei aqui pro de amarelo também, né? E agora vamos entregar aqui pro jogador de vermelho, que ele tá meio doido de tudo, sabe? E ele disse aqui, o que é isso? E eu disse aqui, suas roupas de grife, pegue. É, gente, eu entreguei aqui pra ele, né, eita, e olha só, ele tá feliz aqui. E ele disse aqui, uau, é, aproveite suas roupas de grife aqui. Agora vamos entregar aqui pro jogador de verde, né, gente? Porque só falta ele aqui no Roblox. E olha só, oxi, gente, ele tá limpando a cela dele. E eu disse aqui, pegue suas roupas de grife que eu arrumei pra vocês. É, gente, prontinho, já entreguei aqui pro jogador de verde também. E o jogador de verde aqui sabe nem mentir. Eita, gente, mas o que que tá acontecendo aqui? Não, não é possível, gente. Será que tem alguém aqui, algum engraçadinho? Não, não é possível, gente. Olha só, o jogador de amarelo, ele disse aqui, tá pegando fogo, bicho, elogio, tá pegando fogo. Ele tacou fogo aqui e eu não sei nem como. E eu disse aqui, tá achando graça por quê? É, gente, ainda bem que eu sou uma profissional bem preparada aqui no Roblox. Deixa eu abrir isso aqui e apagar todo esse fogo aqui, sabe? É, o jogador de amarelo, ele acha que ele é muito espertinho, gente. Mas eu vou apagar esse fogo aqui e eu vou prender ele em outro lugar, sabe? É, gente, prontinho. Eu acabei com o fogo aqui e olha só, o jogador de amarelo, ele saiu correndo aqui. Ah, jogador de amarelo, você vai pra cela 8 aqui, distante de todo mundo aqui no Roblox. E olha só, gente, ele já foi. Hã? Mas como assim, gente? É, ele já veio pra cela aqui mesmo, deixa eu fechar ele aqui, né? E tá tudo certo agora, né? Agora deixa eu ficar de olho nos outros aqui, né? Porque vai que eles tentam fazer alguma coisa aqui no Roblox. Aqui estaria o jogador de amarelo. O jogador de amarelo não, o jogador de amarelo tá lá em cima, gente. Eu tô rebugando porque eles estão com a mesma roupa. O jogador de vermelho, né? Ele tá meio doidinho de tudo. Mas agora vamos manter a ordem aqui na prisão, né? Mas espera aí, gente. O que que a jogadora de roxo tá aprontando aqui? Pera aí, pera aí, pera aí. Não, minha fia. Aqui no meu presídio você não vai fazer isso. Deixa eu pegar esse meu item aqui e dar um jeito nisso aqui, né, gente? Porque não pode acontecer isso aqui no Roblox. Eita, ainda bem, né, gente? Já tirei aqui e olha só, ela já se trocou de roupa e ela tá sentadinha aqui. É, pelo menos ela tá quieta, né? E a jogadora de roxo tá aqui. Por que você destruiu o meu abrigo? É, gente, ela não tem que falar nada aqui no Roblox, não. Eu não vou nem responder ela, sabe? Deixa eu fechar ela aqui e prontinho, né? E eu disse aqui, fica quietinha e não reclama. Ah, não, gente. Não é possível, viu? É, desde que ela não fuja aqui do presídio tá tudo certo, né? Então vamos manter a ordem aqui na prisão, né, gente? Primeiramente eu vou fechar essa cela aqui e vamos ver se tá tudo certo aqui. Hã? Mas espera aí, gente. O jogador de amarelo, ele fugiu aqui? Não, não. Não é possível. Deixa eu perguntar pro jogador de verde o que que aconteceu. E eu disse aqui, você viu o jogador de amarelo passeando por aqui? E o jogador de verde disse aqui, por quê? Você deixou ele passear? É, gente. Uma técnica que eu aprendi é não falar pros prisioneiros que, tipo, escapou um outro amiguinho deles daqui, sabe? E eu disse aqui, sim. Eu disse pra ele te chamar, mas ele deve ter se empolgado demais. E olha só, gente. O jogador de verde, ele ficou bravo. E ele disse aqui, aquele hashtag nem pra me chamar. E eu disse aqui, tá certo. Eu vou indo lá buscar ele. É, gente. Tem alguém que vai me dar muito trabalho aqui no Roblox. E é o jogador de amarelo. Deixa eu verificar se não tem alguma passagem secreta aqui. É, aqui não tem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu subir aqui em cima da cama, né, gente? Porque em presídios, literalmente, tem muitos, mas muitos locais secretos. Deixa eu vir aqui. É, aqui não tem nada. Deixa eu vir desse lado. Ah, bom saber. É, gente. É por aqui mesmo que ele foi, sabe? Deixa eu descer aqui. E vamos verificar aonde esse menino foi parar. Mas olha só, é um labirinto completo aqui, gente. Como é que eu vou achar esse menino aqui no Roblox? Nossa, agora eu tô perdido aqui. Será que ele conseguiu escapar desse lugar aqui? É, eu não sei, gente. Mas vamos ir por aqui. É, eu achei esse lugar secreto. Deixa eu pegar essa lanterna aqui pra me ajudar, gente. Porque tá muito escuro, gente. É, deixa eu vir por aqui. Eita, gente. Agora parece que eu tô perdido aqui, sabe? Dois mil anos depois. É, gente. Finalmente, eu achei uma saída aqui. Deixa eu pular aqui. E olha só, a gente veio parar aqui na cozinha do presídio. Agora, vamos procurar aquele jogador de amarelo aqui. Hã? Mas, espera aí. Gente, todo mundo fugiu aqui. Não, não é possível. Ah, eu já sei. É o jogador de amarelo que soltou todos eles aqui. Agora eles me pagam, gente. Eu vou pegar um por um aqui no Roblox. Então deixa eu tirar essa lanterna da minha mão e pegar um item muito melhor. Hã? Agora sim. Agora vamos procurar todo mundo aqui, né, gente. Deixa eu vir aqui no elevador. Oxê. Tem uma coisa muito estranha aqui dentro do elevador. Ah, gente. Colocaram caixas aqui pra dispersar. Mas acabaram esquecendo de colocar aqui dentro do elevador. E aqui do lado tem caixas também. Aham. Deixa eu tirar esse meu item aqui, gente. Porque eu sei muito bem quem deve estar aqui atrás. E olha só. É o jogador de verde. É, gente. Pera aí. Não, gente. Ele escapou de mim aqui. Não, não é possível. E agora, como é que eu vou pegar ele com essas caixas aqui? É, deixa eu correr atrás dele aqui no Roblox. Porque, olha só. Ele tá saltitando pra lá e pra cá. Vem cá, vem. Você não vai escapar de mim, gente do céu. Isso aqui tá muito difícil no Roblox. Ele tá correndo muito aqui, sabe? Não. Não, 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 não. Vem cá, vem cá. Ah, prontinho, gente. Eu peguei o jogador de verde aqui. Agora, deixa eu fechar ele num lugar aqui. E tipo, eu vou ter que ficar de olho, sabe? E ele diz aqui. Ah, hashtag. É, gente. Eu não vou colocar ele naquela cela lá, não. Eu vou deixar ele nessa daqui embaixo mesmo. Pra eu ficar de olho nele aqui no Roblox, né? E olha só. Não, gente do céu. Como que ele conseguiu fugir aqui de mim? Não, não é possível, gente. Não é possível. Quer saber? Eu vou atrás dos outros jogadores aqui. Gente, ele foi pra lá. Oxi. Gente, o que tá acontecendo aqui? Não, não é possível. Será que todas as células têm passagem secreta aqui? Não, 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 não. Eu vou pegar todo mundo aqui, gente. E eu vou colocar... Ele voltou pra cela dele. E eu disse aqui, bobinho. E o jogador de verde disse aqui, você vai ver quem é bobinho aqui? Hã? Mas, gente do céu. Ele tá tentando fugir aqui. Mas eu acredito que ele vai voltar pras outras celas aqui no Roblox. Porque, tipo, eu acredito que não tenha um local pra eles escaparem aqui da prisão. Ele só consegue, tipo, ir de cela em cela aqui, sabe? É, gente, como eu falei. Olha só, ele voltou aqui. E ele disse aqui, que raiva, não tem saída. E eu disse aqui, hahaha, maravilha. É, gente, vamos pegar a turba aqui, sabe? Porque todos eles escaparam porque o jogador de amarelo soltou todos eles aqui. Agora vamos procurar todo mundo aqui, gente. Deixa eu vir aqui pra ver se não tem ninguém. É, aqui não tem ninguém. Aqui na livraria também não tem ninguém. Agora vamos pra um local secreto aqui, gente. Que só os agentes podem usar aqui no Roblox. Vamos vir aqui. É, gente, deixa eu vir aqui na dispensa. Deixa eu ver se tem alguém aqui no Roblox. Deixa eu vir aqui atrás, né? Deixa eu vir aqui, gente. Olha só quem tá aqui. É a jogadora de roxo. E ela saiu correndo, gente. Ah, não, 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 não. Eu vou pegar ela aqui, gente. Custe o que custar. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui. Não, 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 não. Gente do céu. Ela tá correndo muito aqui no Roblox. Ô, pernas longas. Ô, pernas longas. Gente do céu. Ô, coelhinho. Vem cá. Você não é coelho, não. Mas você tá pulando igualzinho. Ah, mas eu vou clicar aqui, gente. E eu vou pegar a jogadora de roxo. Eu não vou deixar ela escapar aqui no Roblox, não. Porque, como eu falei pra vocês, ela é a mais espertinha deles aqui. Eu peguei a jogadora de roxo. E a jogadora de roxo é essa aqui. Hashtag. Ah, não, gente. Ah, não. Olha só quem foi o responsável por soltar todo mundo aqui no Roblox. Ah, não. Gente, eu soltei a jogadora de roxo aqui. Não. Não é possível. Eu não fiz isso aqui no Roblox, não, gente. Não. Ai, meu Deus do céu. Quer saber? Deixa ela escapar aqui, gente. Deixa eu pegar uma pessoa que soltou todo mundo aqui. E olha só. É o jogador de amarelo, gente. Deixa eu subir essas escadas aqui. E eu vou pegar esse danado aqui. Ah, meu filho. Vem cá. Vem. Isso. Vem cá. Vem brincar de bobinho aqui no Roblox. Que eu vou pegar você rapidinho aqui. Deixa eu clicar aqui, gente. Ele tá pulando pra lá e pra cá. Ah, eu vou ter que subir lá, gente. Não adianta. Aqui não vai adiantar muito, sabe? Eu vou ter que subir aqui mesmo. E eu vou ter que correr atrás dele aqui no Roblox. Nossa. Mas eu tô ficando cansada. Meu Deus do céu. Ô, jogador de amarelo. Você me paga, viu? Olha só, gente. Ele tá fazendo de bobinho aqui no Roblox. Ah. Vem cá, jogador de amarelo. Venha. Vem aqui. Não, gente. Eu não consigo clicar nele pra pegar ele aqui no Roblox. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô cansando. E olha só, gente. Ele tá tirando onda. E ele disse aqui, bobinha. E ele tá dando risada de mim. E eu disse aqui, não esquenta. A sua hora vai chegar. É, gente. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui no Roblox. Ele pulou aqui. Vem cá, jogador de amarelo. Vem cá. Eu vou pegar você. Cuxa o que custar. Gente, eu peguei o jogador de amarelo. E o jogador de amarelo disse aqui, isso é impossível. Eu sou o melhor prisioneiro. Aham. Vai nessa. Você é o melhor prisioneiro, sim. Mas eu vou prender ele, gente, na onde eu tinha prendido ele aqui no começo, sabe? E vai ser na cela 1. Agora sim, você nunca vai escapar aqui, não. E eu disse aqui, agora você não escapa mais. E olha só, gente. O jogador de amarelo tá chorando. E ele disse aqui, hashtag. Isso, continua brigando comigo. Que agora eu vou pegar aqui os seus amiguinhos aqui no Roblox. Que falta a jogadora de roxo e o jogador de vermelho, né, gente? Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Mas peraí, gente. Eu não tinha trancado ali o jogador de verde? É. Eu tranquei o jogador de verde e eu nem lembro onde eu tranquei ele aqui, gente. É, na verdade, não fui eu que tranquei ele. Ele mesmo se trancou aqui, sabe? Ele foi lá pra um lugar secreto aqui e parou no mesmo lugar. E olha só, ele tá muito bravo. E olha só, gente. Ele disse aqui, sai daqui. Tá bom, né, gente? Tá tudo certinho aqui. Ele tá fechado e o jogador de amarelo também. Agora vamos atrás da jogadora de roxo, do jogador de vermelho, né, gente? Porque eu não sei onde tá o jogador de vermelho aqui não, sabe? Vamos ir aqui, vamos subir de elevador e vamos pra parte de cima aqui, né, gente? Vamos ir por aqui e vamos atravessar essa porta e vamos vir aqui. Peraí, gente. Eu tomei que esqueci. Ah, tá. É aqui mesmo, gente. Deixa eu ver se tem alguém aqui. É, aqui parece que não tem ninguém, gente. Deixa eu vir aqui nesse lugar porque tem uma outra porta que eu posso vir aqui, gente. E eu vou colocar uma escadinha aqui, sabe? Então deixa eu pular aqui na minha escadinha, né, gente? Que tá bem difícil. Vamos pular aqui nesse muro. Muro não, aqui em cima do telhado. Ah, e tem vestígio que tinha alguém aqui em cima, sabe? Mas olha só, como vocês podem ver, tem uma árvore exatamente aqui. E é um lugar perfeito pra alguém se esconder aqui. Ah, gente. Deixa eu ver se tem alguém aqui nesse lugar. É, aqui não tem ninguém. Deixa eu ver aqui nesse tronco pra ver se não tem ninguém aqui. Oxi, gente. Eu vou acabar caindo aqui nesse lugar. Não é possível, viu? Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ir com calma aqui. Não. Gente, ele tava aqui. Não acredito. Gente, ele saiu correndo. Ah, mas eu vou pegar ele. Vem cá, jogador de vermelho. Vem cá. Eu sabia que você tava aqui em cima. Não. Gente, oxi. Eu literalmente achei que ia cair lá embaixo mesmo, sabe? E olha só. Ele saiu correndo aqui. Ah, mas eu pego ele. Eu pego esse jogador de vermelho aqui. Não. Vem cá, jogador de vermelho. Vem cá. Ah, não, gente. Não é possível, viu? Não é possível. Ele tá conseguindo escapar de mim aqui no Roblox. Nossa vida, gente. Eles tão dando um chapéu aqui em mim, sabe? Meu Deus do céu. Que canseira. É, gente. Isso tá tornando uma mania muito feia. Ele está tirando o sarro de mim. Ele disse aqui. Muá, você nunca irá me pegar. E eu disse aqui. Vou pegar e prender você igual os seus amiguinhos. É, gente. Deixa eu pegar aqui o jogador de vermelho. Agora ele vai ver. Não. Ele achou que ele ia me atrapalhar com aquela escada ali. Ele que se engane, gente. Não. Vem cá, jogador de vermelho. Eu peguei ele, gente. Agora ele tem que aceitar. É, oxe. Mas como assim? Ele não aceitou não, gente. O jogador de vermelho, ele tá rebelde aqui no Roblox. Não. Vem cá, jogador de vermelho. Vem cá. Gente do céu. O jogador de vermelho, ele tá roubando. Não. Não é possível, gente. Vocês viram? Eu mandei solicitação pra ele. Ele tem que aceitar imediatamente aqui no Roblox, sabe? Mas tem uma técnica que nunca falta. E eu disse aqui. Levante as mãos pra cima. E ele disse aqui. Hashtag. Ah, não, gente. Não é possível. Só porque eu baixei esse item aqui no Roblox, ele saiu correndo aqui. Não. Não é possível, gente. Eu vou ter que pegar esse jogador aqui e ele vai ver comigo, gente. Mas agora ele não escapa, gente. Eu não vou deixar ele escapar aqui no Roblox, não. Eu vou ter que colocar uma algema desse garoto aqui. Não é possível, viu? Deixa eu pegar ele aqui. Ha, ha, ha. Peguei ele aqui de novo. Deixa eu prender ele rapidinho aqui, gente. E vai ser na cela 2. E eu vou colocar ele exatamente aqui. Prontinho, gente. Deixa eu fechar aqui rapidinho. Agora sim, viu? E ele disse aqui. Eu sou um contra as regras. E eu disse aqui. Agora você vai ter que obedecê-las querendo ou não. E olha só, gente. Ele pegou esse item aqui no Roblox. Mas é impossível. Essas grades aqui, elas são muito fortes, sabe? E ele disse aqui. Abre! É, vai ficar gritando aí. Porque você não vai conseguir abrir isso aí nunca. É, gente. Vamos atrás do jogador de roxo aqui no Roblox, né? Porque só falta ela. Deixa eu fechar isso daqui. Vamos fechar todas essas grades aqui, né, gente? Porque, tipo, pra mim não confundir aqui no Roblox, né? Deixa eu fechar aqui. Vamos fechar esse outro aqui também. E agora vamos fechar esse último aqui. E agora vamos atrás do jogador de roxo aqui no Roblox. Gente, eu tô muito furiosa, viu? É, porque, tipo, o jogador de amarelo, ele acabou, tipo, me atrapalhando aqui, sabe? Porque eu tava atrás do jogador de roxo. Ah, onde eu fui parar, gente? Eu tô ficando maluca aqui no Roblox? Não é possível. Não. Ah, tá. É exatamente aqui mesmo que eu quero ir. Porque eu acho que ela deve estar aqui ainda, gente. É. Ah, jogador de roxo. Ah, não. Vem aqui, menina. Vem aqui. Ah, mas eu vou pegar ela, gente. Ah, 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 ah. Ah, ah. Peguei a jogadora de roxo. Mas ela não aceitou, não? Não, não é possível, gente. A jogadora de roxo, ela não aceitou aqui no Roblox. Cadê essa menina? Ela acha que ela vai escapar de mim? Ela que se engane, gente. Deixa eu vir aqui. E... Ah, ela tá abrindo as celas aqui. Vai, abre as celas aqui que você vai ser preso aqui no Roblox. Não, gente. A jogadora de roxo, ela acha que eu sou uma bobinha aqui no Roblox. Ha, ha, ha. Eu vou prender vocês e vocês nunca mais vão sair aqui da cela, gente. Não, não, não. Não. Gente do céu. Nossa vida, eles tão me deixando muito cansados aqui no Roblox. Ha, ha, ha. E a jogadora de roxo aqui me solta. Com certeza. Eu vou te soltar aqui na cela 3. É, gente. Vamos deixar ela aqui. E prontinho. Fechei aqui a cela. Oxi. Como assim, gente? Eu fechei a cela. Ela atravessou a cela aqui. Não, não é possível, gente. Não. Eu vou ficar maluca desse jeito. Será que ela virou um fantasma aqui? E ela não é a jogadora de roxo mais aqui, não? E olha só, gente. A jogadora de roxo, ela tá me desafiando. E ela disse aqui, eu vou escapar e ganhar esse desafio. Ah, mas não vai escapar mesmo, gente. Deixa eu pegar essa garota aqui urgentemente, gente. Olha só. Ela veio aqui pra essa área aqui no Roblox. Ah, mas não vai escapar mesmo. Não vai mesmo. Ha, ha. Gente do céu. Aqui tem uma área maior, sabe? E ela pode correr pra lá e pra cá, mas ela não vai conseguir fugir. Porque, olha só. Aqui tá tudo fechado. E só eu tenho autorização pra saírem daqui. Ah, gente. Ela voltou aqui pra dentro novamente. Mas cadê essa menina? Ela sumiu aqui, gente? Não, não é possível. E olha só, gente. O jogador de vermelho, ele tá furioso, sabe? E olha só. Ele disse aqui, me tira daqui, jogadora de roxo. Você não vai ganhar sozinha. E eu disse aqui, você acha que vai conseguir sair daqui? Vai sonhando. É, gente. Eu vou procurar a jogadora de roxo aqui. E ela não vai conseguir soltar ninguém aqui, não, sabe? Deixa eu verificar aqui em cima. É, aqui não tem ninguém. Deixa eu verificar aqui desse lado. É, aqui também não. Deixa eu vir aqui na cozinha, gente. É, aqui parece que não tem ninguém. Deixa eu verificar aqui no depósito. É, aqui, gente. Também não tem ninguém. Gente, olha só. O jogador de vermelho, ele escapou aqui. E eu já sei quem que soltou ele, sabe? E olha só, gente. Eu acho que tem alguém birutando, sabe? E é o jogador de amarelo. E ele disse aqui, um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis. Esse aqui tá doidinho de tudo mesmo, viu? É, deixa eu ver aqui a jogadora de roxo e o jogador de vermelho aqui, né, gente? Porque eles, com certeza, devem ter ido lá pra cima aqui do presídio, sabe? Deixa eu subir aqui novamente. Vamos vir pra esse lugar aqui. E olha só, gente. Já tá ficando tarde aqui no Roblox, sabe? Mas espera aí, gente. Tem alguém querendo se esconder aqui. E parece ser a jogadora de roxo. E ela é muito bobinha, gente. Ela colocou na cor dela ainda aqui no Roblox. Deixa eu chegar aqui e prender ela aqui. Porque ela corre muito aqui no Roblox. E olha só, deixa eu entrar... Oxi! Como assim, gente? Não é jogadora de roxo, não. É o jogador de vermelho. Ah, não. Não é possível, gente. Ah, mas eu vou prender ele aqui rapidinho, sabe? Vem cá, jogador de vermelho. Não, não. Gente, ele tá fazendo de bobo. Cadê ele? Ele sumiu aqui no Roblox? Não, não é possível. Ele conseguiu escapar de mim. Haha, jogador de vermelho. Vem aqui. Tá muito mais fácil, gente. Vem cá. Aqui tem um espaço livre e eu posso pegar você facilmente. Não, não, não. Não entra aí, não. Não entra aí que eu quero pegar você. Ah, hehehe. Eu peguei o jogador de vermelho. E ele disse aqui, sai. Eu achei que você ia pegar ela, porque ela corre bastante. Aham, aham. Os dois correm bastante aqui no Roblox, gente. E eu vou colocar ele na cela da jogadora de roxo. Só pra dar um presentinho pra ele, sabe? E eu disse aqui, fica quietinho. Que ninguém vai sair daqui com a minha segurança aqui no Brookhaven. E ele disse aqui, tome Jussara. Hã? Mas o que ele tá querendo fazer? É, gente. Desde que ele não fuja, tudo bem, né? Nossa, parece que eu falei uma coisa parecida pra jogadora de roxo, sabe? É, déjà-vus aparece até aqui no Roblox. Mas agora vamos atrás da jogadora de roxo aqui. E olha só, o jogador de amarelo, gente. Ele tá pulando pra lá e pra cá. Ele tá ficando maluco, sabe? É, vamos atrás da jogadora de roxo aqui. E depois, talvez, eu pense em libertar todos eles aqui no Roblox, né? Mas que barulho é esse, gente? Não, não é possível. E o jogador de vermelho disse aqui, vem cá, seu hashtag, gente. Ele tá brigando com a parede. E eu disse aqui, maluco, com quem você tá brigando? E ele disse aqui, quem disse? Ah, é você. Gente, ele tá birutando igual o jogador de amarelo. E eu disse aqui, acho que prendi vocês no lugar errado. E o jogador de verde disse aqui, vem pro fight. Aham, vem pro fight. Vai lá pro fight com a sua parede aqui no Roblox. Que eu vou atrás da jogadora de roxo aqui, né, gente? Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui. Deixa eu fechar essa cela. Deixa eu ver se tá todo mundo quietinho aqui. É, o jogador de vermelho, ele tá aqui, né? Eu espero que ele esteja aqui, né, gente? É, dá pra ver que ele tá sentado ali pensando na morte da bezerra, né? Vamos subir as escadas aqui e vamos lá de elevador novamente. Porque eu suspeito que ele esteja, tipo... Então, com certeza, ela tava junto com o jogador de vermelho, gente. Eu vou vir aqui e vamos lá no telhado, né? Sabe por quê? Eu tô achando que a jogadora de roxo que colocou aquelas madeiras lá, sabe? Então, eu vou pegar a minha escada aqui, né, gente? Gente, novamente, vamos subir aqui, né? Eu espero que eu não caia aqui dessa vez, né? Vamos vir aqui. É, aqui parece que não tem ninguém, gente. Não tem vestígio. Sim, gente! A jogadora de roxo, ela tá exatamente aqui. Uxi! Gente, ela fugiu. Não, 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 gente! Ela fugiu aqui do presídio. Não, gente, é impossível isso. Não, gente, eu tenho que prender ela aqui. Ai, meu Deus do céu, gente. O que que eu fui aprontar aqui? Eu literalmente fiz a jogadora de roxo conseguir escapar aqui. Mas ela não saiu aqui ainda da beirada da prisão, gente. E eu posso prender ela aqui ainda. Não! Não! Jogadora de roxo, você tem que ir pro presídio aqui no Roblox, sua maluca! É, gente, deixa eu pegar a jogadora de roxo aqui que ela tá voltando lá. Porque eu acho que ela tá querendo soltar eles aqui, gente. Ela não tá querendo soltar nada, não. É, gente, se eu não conseguir pegar a jogadora de roxo, ela oficialmente ganhou aqui o desafio. É, vem cá, jogadora de roxo. Essa é a minha última oportunidade, gente. Mas ela tá muito difícil de pegar aqui no Roblox, sabe? É, com certeza ela já ganhou o desafio, né, gente? Vamos soltar todo mundo aqui no Roblox. Porque eu acho que já deu por hoje aqui, sabe? Vamos voltar aqui novamente no presídio, né, gente? Deixa eu abrir aqui. Ela tentou pular ali, gente, com aquela escada. Mas eu abri ali, né? Ela teve todo o trabalho ali, mas tudo bem. Vamos soltar aqui e prender... Prender não, gente. Soltar todo mundo. Porque a jogadora de roxo, ela venceu. E o jogador de amarela, isso aqui. Por que vocês estão me soltando? Eu quero ficar aqui, gente do céu. O que que tá acontecendo aqui? E a jogadora de roxo, isso aqui. Vem cá, seu doido. E olha só, gente. Ela abriu a cela aqui? Não. Gente, ela pegou ele à força aqui no Roblox. Mas vamos soltar os outros jogadores aqui, gente. Pera aí, não está todo mundo aqui mesmo, gente? Eu tô meio que esquecida aqui. É, o jogador de vermelho, ele fechou aqui. Deixa eu abrir isso aqui, né, gente? E nós teremos que destruir isso daqui imediatamente. Eita, gente. Isso aqui tá difícil. Ele colocou uma madeira muito mais forte aqui, sabe? Consegui tirar a madeira aqui. E ele disse aqui, o que é? E ele disse ainda, o que é, gente? Eu tô tirando ele aqui da cela dele e ele fica todo pra vinho. E ele disse aqui, ah, tá. Quem ganhou? E a jogadora de roxo aqui, eu, a melhor prisioneira de todas. E olha só, gente. O jogador de verde, ele tá muito estressado. E ele disse aqui, me soltem. E o jogador de vermelho, ele disse aqui, o senhor reclamão, já vai. É, gente. Vamos soltar aqui o jogador de verde antes que ele fique biruta aqui, sabe? Igual o jogador de amarelo. E olha só, ele tava dando murro aqui na cela, gente. E eu disse aqui, a jogadora de roxo venceu. E ele disse aqui, liberdade. Eita, gente. Olha só, ele tá muito feliz que eu liberei ele aqui no Roblox, sabe? É, finalmente eu vou liberar todos eles aqui. Porque a jogadora de roxo, ela venceu o desafio. E aí. Obrigado.